E quem sobe radeiro, na proporção Bebe com querer, não vê coração Você foi bacanhinho, pai do céu E tanto verbo eu, eu sei o melhor Se mal o bem me faz, não quero crer Tantas você fez, que acabou de crer O meu amor maior Se mal o bem, eu vou te dar, não vê coração E quem sobe, eu vou te dar, não sei o melhor E quem sobe, eu vou te dar, não sei o melhor E quem sobe, eu vou te dar, não sei o melhor E a gente aprende assim, nunca sofreu Ninguém só quer razão, na prova foi Perdi por querer, não me foi nessa Você foi pra mim Que tanto me doer, meu cérebro Se mal me levar, não quero ver Tanta cruz é feliz, que acabou de vir Que tanto me doer, meu cérebro E a gente aprende assim, nunca sofreu